Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mostrando sobre os tipos de penas que eu tenho e que existem no mercado Explicar que pena não é caneta e a pena é separada do cabo Mostrar algumas funcionalidades para ela, tanto como escrever quanto desenhar E explicar cada uma delas e mostrar exemplos e demonstrações para vocês, tá bom? A pena sai do cabo, portanto ela não é uma caneta, a caneta tem carga, a pena não tem A caba de madeira ou de plástico, que você coloca a pena de alumínio ou de metal dentro dela Tem um buraquinho que dá para você colocar No caso eu tenho esses quatro cabos Os cabos marmorizados são os cabos coloridos, que é aquele coloridinho e aquele que está com a pena nele Tem esse cabo que ele parece estranho, mas esse cabo é específico para caligrafia Ele é tortinho ali porque ele já está na forma itálica na hora de escrever e isso ajuda muito Que é para caligrafia copperplate, para caligrafia renascentista Eu tenho essas penas que vocês estão vendo aí Algumas penas eu comprei num kit da Speedball, que é para caligrafia e para desenho E algumas outras penas eu tenho avulsa Essas duas meias são as únicas penas com a ponta quadrada Essas duas são iguais, porque uma eu comprei separada e a outra eu fui fazer um workshop e eu ganhei de novo E boa parte das minhas penas são de bico Tem também essas últimas três que são para pena mosquito, que é a menor pena que tem Agora eu vou mostrar cada uma delas para vocês poderem saber Essa pena é compridinha e tem um buraquinho razoavelmente grande O buraquinho ajuda tanto para a perninha abrir quanto para segurar a tinta a vácuo Às vezes, algumas penas possuem outras diferenças Essa pena, por exemplo, eu adoro ela Ela tem esse buraquinho que presta uma fechadura e na lateral tem umas fissurinhas E às vezes, nesse caso, a fissurinha dela ajuda para ela abrir bem mais a perninha e sair bastante tinta Eu gosto muito de usar ela para escrever E eu não consigo desenhar com ela porque cai muita tinta e isso não rola para o meu desenho Essa é a pena quadrada que eu mencionei antes Não dá para desenhar com ela, só dá para escrever E se você consegue reparar, ela tem uma bolinha ali no meio Ela é meio côncava E ali fica guardada a tinta que você pega do nanquinha vácuo E quando você faz pressão, ela não abre tanto Então, ela vai sair bem fechada e bem preta Bem negrito mesmo, como se fosse uma tipografia Só que você faz do jeito manual Essa pena aqui, ela é bem mais comprida que a primeira E por ser mais comprida, ela abre bem menos Ela tem uma leve fissura nas laterais E mesmo com esse tipo de fissura, ela não abre tanto Esse buraquinho também ajuda a sair a tinta porque é pelo vácuo Mas não abre tanto assim Depende muito do design da pena E dessa fissura que fica na lateral dela Se ela vai abrir ou não a perninha E depende do caso do que você quer trabalhar Essa outra pena, ela é bem mais pontuda Ela é meio triangular até E ela tem uma fissurinha do lado E o buraquinho dela também está aí Ele é um pouco mais compridinho E esse daí eu peguei naquele kit que eu mencionei com vocês Essa pena não abre tanto a perninha dela Portanto, vai sair pouca tinta E o traço vai ser levemente mais fino Essa outra pena é parente daquela Também do mesmo estilo É meio triangularzinha, meio pontudinha E também tem uma fissura na lateral A diferença é que essa abre um pouquinho mais E às vezes o jeito que a fissura é feita O design da fissura Também tem a ver com o tanto de tinta que vai sair É o modelo da pena em si, né Essas três penas vieram no kit também E elas servem só pra desenhar Eu acho impossível conseguir escrever com elas Elas são hiper mega finas Servem pra fazer detalhes em finalizações de desenhos com nanquim Ou ecolina colorida, se for o caso Elas abrem bem pouco Tem uma bolinha bem pequenininha Segura a tinta, não por muito tempo E é bem fino mesmo Parece uma caneta técnica 0,05 Nanquim que a gente usa Essa bolinha do meio dela nem é tão grande E a próxima é uma bolinha minúscula Literalmente um ponto ali no meio E elas arranham muito no papel se tiver textura Eu tenho dificuldade de mexer com elas em papel sem textura Pelo pouco de tinta que sai Eu tô mostrando agora algumas penas de bico Que eu tenho Então esses dois são os meus cabos marmorizados Eles costumam ser um pouco mais caros Tem também esse cabo preto Que é meio gordinho e depois a fina Que veio no kit E o meu cabo pra caligrafia copperplate Que é a caligrafia que tem a forma etálica Que eu uso pra as penas de bico Cabo marmorizado colorido eu uso só pra pena quadrada Pra não misturar É uma organização minha mesmo Esse é o mini cabo Que é o cabo pra pena mosquito Que veio no meu kit também Nele eu consigo usar essas penas Que é meio triangularzinha na ponta E eu também consigo usar a pena mosquito Que são aquelas que fazem o traço bem fininho Que é mais pra usar pra desenho técnico E fazer mais detalhes nesses desenhos Você só consegue usar nesse cabo Que veio E eu também consigo usar Uma pena de bico por exemplo Nesse cabo Mas ele é bom pra pegar Detalhes e as peninhas Mosquito pequenininho Geralmente eu guardo as minhas penas Nessa caixinha de metal Como eu uso sempre Eu não coloco Mas tem gente Que tem bastante pena E não usa com tanta frequência Que guarda junto com pó de talco Porque o talco evita de enferrujar Então esse é um método Pra proteger todas essas penas Tem gente que coloca numa caixinha menor Eu não consegui encontrar essa caixinha menor Tipo aquelas caixinhas de chiclete Meio vintage Então Umas amigas guardam assim Mas eu não achei Então eu comprei essa na 25 de março Eu costumo usar Nankin Tem esse Indianink da Talens Que ele é muito bom Mas eu acho que ele é muito caro Pra quem tá aprendendo Então eu faço o que? Lá na Daiso Japão É uma loja japonesa Tem esse Nankin Pra caligrafia japonesa Que eu uso E ele rende muito Muito mesmo Por ele ter um tubo grande E aí eu faço o que? Eu coloco esse Nankin Dentro de um tubinho de guache Que acabou que eu tinha Porque fica mais fácil Pra colocar a pena E conseguir pegar Pra poder desenhar ou escrever Agora eu vou fazer Uma demonstração Quando você compra a pena Ela vem com um óleozinho Nela Pra proteger É óleo de fábrica Que eles colocam O que você precisa fazer? Você vai usar o próprio Nankin Você vai colocar a pena Dentro do potinho de Nankin Você não vai soltar lá dentro Pelo amor de Deus E você vai retirar Esse Nankin Com papel higiênico Ou papel toalha E você vai esfregar Pra tirar E fazendo isso Você vai conseguir retirar Esse óleozinho Esse vernizinho Que tem Faça apenas com papel Não com toalha Porque a toalha Corre o risco Da parte felpuda Enrolar e machucar a pena E uma coisa Que vocês não devem fazer De jeito nenhum Passar lixo Eu fui fazer isso Na curiosidade Uma pena antiga minha Estragou tudo Porque marcou ela tudo E ela não escreve mais A pena não pinga Estraga tudo Tirar o verniz O óleo com papel E Nankin É o melhor jeito Pra você conseguir escrever depois Agora eu vou fazer Uma demonstração Com algumas penas aleatórias De como que você pode usar Esse Nankin Você coloca dentro do potinho Você vê se cobriu aquele buraquinho E se não pinga no papel Você já pode desenhar ao escrever Nesse caso Eu peguei a pena Leonardo de 41 Que é aquela pena Que tá grudada no cabo Que eu nunca mais consegui tirar Eu posso escrever Tanto quanto desenhar com ela No caso Você demora um pouco mais Pra escrever Eu dei uma leve agilizada Nesse frame Pra vocês conseguirem ver Como que dá Como que você segura O cabo E a pena Pra você conseguir Poder trabalhar com ele Essa pena Não deve custar Mais de 8 reais Geralmente custa Uns 6, 7 Por aí O cabo deve ser uns Se for marmorizada Deve ser uns 15 Cabo de plástico Que é uns 13, 10 reais Por aí Depende em cada local Agora eu pego Uma pena Que é aquela pena Que é bem triangulo Na ponta Bem pontudinha E eu vou desenhar com ela Essa pena Em específico Eu gosto bastante dela Porque é aquela Que abre bem a perninha Eu consigo Tanto desenhar com ela O que eu não faço Com frequência Tanto Escrever com ela Porque você consegue Equilibrar a pressão Na mão Pra fazer traços Grossos Ou traços Mais finos E é completamente Normal Ela dá umas falhadas E a tinta não cair Então quando isso acontecer Você coloca novamente A pena dentro Do potinho De nanquim Pra colocar Recarregar mais tinta Você não precisa Necessariamente Colocar tinta Até o topo Onde está o seu dedão Você coloca Até cobrir Completamente Aquele buraquinho Que tem Ali na pena Ele não está ali De enfeite Ele está ali Pra você Conseguir colocar ali E a vácuo Ele fica segurando A tinta Por mais tempo Pra isso Que ele serve Além de ajudar A perninha a abrir E tendo as fissuras Nas laterais Também influenciam Sempre que você For usar uma pena nova Ou você vai deixar De usar aquela pena Sempre limpe Com papel O próprio nanquim Tem nas lojas Pra vender Um solvente Que você pode passar Mas a última vez Que eu vi Tava uma facada Então eu prefiro Fazer do modo normal Mesmo Pra trabalhar Na caligrafia Copperplate Você pode também Trabalhar Com o cabo Normal Aquele retinho Mas pra facilitar No modo itálico Eu tenho esse daí Se não me engano Eu paguei 13 reais nele E é de plástico E como a caligrafia Copperplate É a renascentista Você só usa Penas de bico Nesse caso As duas Que eu mais gosto São A da direita Aquela ali Da esquerda Mais escura É aquela Que eu passei a lixa E eu estraguei com ela Mas ela também É uma pena Bem legal Pra se desenhar E pra escrever Esse é um caderninho Que eu tenho Pra fazer estudos Pra caligrafia Que eu fazia Caligrafia online Com a Andréia Branco E eu também já fiz Workshop presencial Com ela Tem também É um moço Que tá aí Mostrando O curso Sobre caligrafia Copperplate Eu vou deixar o link Aí embaixo E pra caligrafia Você precisa Dessa angulação Então isso Tendo no cabo Já me ajuda E aí eu mesmo Faço essa angulação No caderno Pra poder me ajudar Além de que A caligrafia Copperplate Ela tem uma medida Exata Esse Desenho de lápis Que tem na esquerda É o tamanho Que a caligrafia Precisa ter Então agora Mais ou menos Uma demonstração Com três tipos De penas Pra vocês verem Mais ou menos Como é que é Fazer a caligrafia Copperplate E tem a sua velocidade Também Esse frame Por exemplo Eu não alterei Que é pra vocês Verem mesmo Exatamente Como é que é O uso Da caligrafia Essa pena É a 40 Da Leonardo É Barra Li Sou Da Sa center F Contra E A próxima caligrafia foi com a pena 33. 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 E a última caligrafia foi com a pena quadrada que não dá pra fazer a caligrafia copperplate. Que é aquela que parece que você faz uma letra negrito mesmo. Dá pra fazer também outros tipos de letras com a caligrafia de ponta quadrada. Que vai acabar caindo pra caligrafia gótica e outras vertentes dela que são maravilhosas e bem trabalhosas. Mas como faz muito tempo que eu não treino, eu tô bem ferrujada. Porque você precisa ter uma angulação e uma pressão na mão. E você tem que precisar equilibrar isso no peso e na movimentação da mão. Que não é muito fácil. Eu particularmente prefiro a caligrafia copperplate. Pra fazer a caligrafia de ponta quadrada é totalmente diferente da caligrafia copperplate. Porque pra você fazer ela, ela tem um tamanho totalmente diferente da caligrafia copperplate. Então, o caderno que eu tô usando não é especificamente pra caligrafia de ponta quadrada. Ok, agora eu anotei todos os nomes das penas. E coloquei depois cada uma. Pra vocês verem o formatinho delas e tentar lembrar. Porque não é fácil você descobrir qual pena que é, é só de olhar. Ainda mais pra quem não tem prática. A Leonardo número 41 é aquela que tá presa no cabo da minha pena. A Leonardo número 30, você consegue desenhar e consegue escrever. A 41 também. A Leonardo número 41 é aquela que a pena tá grudada no meu cabo. Você consegue desenhar, como você também consegue escrever. A Leonardo número 512, que é o que tem o bico mais comprido e é um pouquinho mais fina. Eu consigo só escrever com ela, eu não consigo desenhar com ela. A Leonardo número 33, eu só consigo escrever com ela. E é aquela que abre bem a perninha, eu adoro ela. E eu gosto muito do efeito que ela dá pra caligrafia em si. A Leonardo T-Round número 1 é a pena quadrada. E as outras que eu vou falar agora são aquelas que veio no meu kit que eu mencionei. A Hunch número 56, da pontinha triangular, que é bem pontudinha. A Hunch Drawing 99, é um pouquinho mais aberta. Eu adoro ela, tanto pra desenhar quanto pra escrever. Mas desenhar coisinhas mais pequenininhas. A Hunch 108, eu sou apaixonada por ela. Eu consigo escrever com ela e fazer forminhas mais orgânicas. Não sei, eu tenho mais facilidade com ela. E a Hunch 106, 7, perdi. A Hunch 107 é essa pequenininha com a bolinha de furo que fica pouco tempo. E a Hunch 102 é outra fininha também, que tem o traço bem fininho. Enfim, gente. Vocês estão vendo, né, pela minha mão, que estudar com nanquim faz uma sujeira danada. Então, se protejam os seus papéis e seus trabalhos pra não sujar. E ele suja principalmente porque você coloca ali na latinha de tinta e aí passa pro cabo e vai pra sua mão. Ela sai com água só de lavar. Espero que vocês tenham gostado, é isso. Eu vou deixar os tipos de pedas aí embaixo na descrição, tá bom? Curte, compartilha e comenta. Tchau! Tchau! Tchau!